Música Três xícaras de café de 50 ml por dia é o limite. Mais que isso, a chance de pessoas geneticamente predispostas a ter pressão arterial alta aumenta em até quatro vezes de acordo com o estudo desenvolvido na Universidade de São Paulo. Momentaneamente, a cafeína leva a essa elevação da pressão. Mas as pessoas que já estão adaptadas a tomar café, é por um momento que acontece isso e não tem um reflexo permanente na pressão arterial. As pessoas que já têm uma predisposição, inclusive as pessoas que já tomam até a medicação para a diminuição da pressão arterial, essas pessoas têm que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Ela já tem essa predisposição, ela já tem a doença da pressão arterial e se ela ingerir alimentos que vão fazer mais vasoconstrução ainda, com certeza essa pressão dela vai sair do controle. Se o excesso da bebida, que é uma das mais consumidas no Brasil, aumenta as chances de pressão alta em pessoas com predisposição, o consumo moderado de café é benéfico à saúde. O café, além da cafeína, ele é riquíssimo em compostos bioativos. Então ele é interessante para a antioxidação. A gente ouve falar muito dos radicais livres que agridem as nossas células, gerando até um envelhecimento precoce das nossas células, do funcionamento das nossas células. O café, ele tem muito antioxidante. Então ele colabora para diminuir essa oxidação do nosso organismo. Lógico, como a gente já havia dito, com moderação. O equilíbrio é o que vai definir entre benefícios ou prejuízos com o consumo da bebida. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.